Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui no Tívoli, que retorna ao Rio de Janeiro depois de quase 25 anos. Então, nesse vídeo que está super especial, a gente vai mostrar todos os bastidores e tudo que está rolando aqui no parque localizado hoje, no Via Park Shopping, aqui na Barra da Sejúca. Confere aí com a gente! Comprometido, viemos não somente conferir a inauguração da Lopunstar, mas também ver de pertinho todo o funcionamento do Tívoli Park nessa nova fase que está sendo comandada por Frederico Header e que promete ser fixa aqui no Rio de Janeiro. Temporariamente em funcionamento, em um terreno anexo ao Via Park Shopping aqui na Barra da Sejúca, atualmente o Tívoli fica perto das 4h às 10h30, nas quintas, sextas, finais de semana e feriados. Os ingressos que fazem com que você possa conseguir todas as atrações do Tívoli de forma ilimitada podem ser adquiridos antecipadamente pelo Simpla, com o valor de R$ 65,00 nos dias de semana e R$ 65,00 nos finais de semana. Vale destacar ainda que atualmente só quem tem ingresso entra no parque. E é claro que a segurança por aqui também é prioridade. O Tívoli Park está cumprindo com todos os protocolos de higiene estabelecidos para a contenção da Covid-19, ou seja, medição da temperatura dos visitantes no momento da entrada, totens de álcool em gel espalhados por todos os parques, uso obrigatório de máscara e muito mais. Com mais de 20 atrações, montado num terreno de 50 mil metros quadrados, o Tívoli conta com diversão para todas as idades, desde os digitantes mais tranquilos até os mais radicais. E aí E aí E aí De cara o que mais chama A atenção é realmente a variedade de brinquedos Muitos deles já são bastante conhecidos Dos parqueiros brasileiros Vamos lá? Muitos deles já são bastante conhecidos Muitos deles já são bastante conhecidos Muitos deles já são bastante conhecidos E o único que curte terror Ainda tem algumas atrações que não puderam ser abertas Por conta das medidas de contenção da Covid-19 em ambientes fechados Agora, não dá pra negar que a Lupinstar é de fato o grande destaque do Tivoli Vinda do Playcenter e depois do Itapark Além de algumas passagens pelo Rock in Rio A atração é a maior montanha-russa itinerante da América Latina De origem alemã, a Lupinstar conta com alguns números bem impressionantes São 592 metros de percurso 24,5 metros de altura máxima E uma velocidade de até 77 km por hora Como se não fosse suficiente Ainda tem um looping gigantesco Que faz com que a montanha-russa seja realmente Um passeio muito divertido e radical Tchau! 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 Em montagem durante as últimas semanas Mas, felizmente, a inauguração da Lupinstar coincidiu exatamente com o dia que a gente tinha planejado de vir curtir o Tivoli Por isso, aproveita aí com a gente a nossa volta nela E aí Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E se você é daqueles que não tem estômago forte e não aguenta o trânsito da montanha-russa mais radical, há opções mais familiares que também são bem divertidas para você. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente vai aumentar a sorte nas barracas de jogos, aqui também tem de monte. A gente é meio azarado, então a gente não vai tentar, mas se você ver aqui no Tívoli, não esqueça de jogar. A noite o parque fica ainda mais charmoso e além de você ter essa experiência completamente diferente nos brinquedos, é impossível não ficar hipnotizado com todas essas luzinhas. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.